Quando o Brasil foi libertado, eles veem o modelo do Eurocentrismo, o que seria? Seria a importar a cultura europeia acima de todas as culturas do mundo. Acabou que esse modelo foi colocado e fez que ninguém pode fazer muita coisa a respeito disso. Logo agora, no segundo lugar mundial, os estadunidenses acabaram criando uma superpotência, tanto em economia, tanto em cultura. E dá para ver, notoriamente, que o povo ama os produtos dos Estados Unidos. Então, querendo ou não, essa cultura foi colocada em todo o mundo, praticamente, não só no Brasil. Vamos lá, deixa eu passar. É necessário pensar em educação física e motorizada no contexto brasileiro, um país latino-americano que atua em 30 mil vítimas da colonização, se não mais de uma colonização em termos oficiais. Mas, apesar de ainda ver que nele o racismo e as formas de desigualdade social com uma margem um pouco mais... minuciosa, é possível perceber claramente como ocorre a colonidade do poder do país. Pode passar. Mas, o que que a superprodução dos Estados Unidos tem a ver com a educação física? Quando você chega em uma quadra de escola, quais são os esportes que você já, de cara, você já percebe ali que vai ser jogado? É, futsal, basquete, vôlei e handball. Bom, três desses que eu falei, são de modelo, eu estando vivente, não são nem um pouco brasileiro. O futsal, ele não está aqui, mas ele meio que foi uma adaptação dos brasileiros para o futebol, porque não é toda escola que tem um campo. Então, querendo ou não, são esses três. Na realidade, é urubai, não é isso? Oi? A criação do futsal é urubai, mas depois a gente não gosta. E é isso que vem a lei 10.619-103, que impõe a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e indígena em todos os ensinos do país. Pode passar? Outra maneira que a criação diz que, no perspectivo decolonial, é possível trazer agora nas contribuições de grupos socialmente desigranjados e valorizar suas práticas temporadas, desconstruindo preconceito e os ex-adjetivos construídos sobre esses recursos. Ao impor o ensino afro-brasileiro e indígena, não é, tipo, apenas pegar uma prática brasileira, fazer a criança ir lá e ir, não. É estudar a história, a origem e depois apresentar essa prática para as crianças. Um exemplo da capoeira. Não vai chegar apenas falar para o menino ali fazer a capoeira. Não, ele tem que aprender qual é a origem, por que da origem, como ela chegou, como que funciona e depois ser aplicado isso nas escolas, na visão. E, de conclusão, podemos concluir que é necessário verificar os conteúdos, abarcar outras práticas corporais que não sejam de origem eça de humildade. Colocar uma simpática na sensação da cultura. Pensar em uma cultura corporal decolonial não significa negar e excluir os conhecimentos europeus do culturículo escolar. É simplesmente sem jogos e lutas indígenas ou africãs, casais, não valorizar essas práticas por si só. É preciso que o professor tenha consciência da necessidade de se posicionar criticamente frente a essas práticas, que promovam reflexões, que geram debates e que devoram os seus atores. E é isso. E essas são as referências que foram usadas no próprio artigo do seminário. Não é meio que uma pergunta. Qual seria uma outra prática sem ser capoeira que poderia ser colocada nas escolas como um referente de cultura do Brasil? Peteca. Exatamente. Não. Mas que seja, quem de vocês praticou uma peteca nas aulas de educação física na escola? O grande drama que eu vivo é que, igual a Peteca ser uma enfância com os fundos, o esporte é o primeiro criado pelos federais, uma das escolas não vai de escritura. Mesmo a universidade, mesmo a universidade. A última aula de uma prática que a gente podia fazer, que é muito brasileira, é altinha. Altinha é como se fosse uma variação do futebol, só que foi algo criado pelos brasileiros. Tem aquelas altinhas de criadoras jogadas, não é ligado? Que você dá o escorpião, dá aqueles do lado aqui, de peito. É uma coisa que eu vejo muito mais no futebol, tipo futebol, só que não tem a peito. É uma roda e aí eles fazem altinha, não pode deixar a bola cair. Então, é uma coisa assim que a gente falou, uma variação do futebol que virou futsal. Porém, o futebol, eu acho que é uma coisa que nasceu antes do Brasil aqui, que dá para se focar na aula seria algo bacana. É muito divertido, eu vou achar que é isso. E aí, mais alguma? Então, agora, perguntas de vocês sobre esse termo da desformulização para a aula livre. Então, eu acho que o ponto central é isso, a gente fala de polarização da nossa cultura, da própria organização física, mas a gente se vê refém dela. Agora, ou seja, os próprios brasileiros, se você estiver lá no Japão, eles vão valorizar o judô, vão valorizar o kartete. Se você vai na China, vão valorizar outras práticas, como o fundo, sei lá, que faz outras práticas. Na Coreia, sai com o louco. Agora, a França, o índice do Baleça, defendendo o link do ropo, ou seja, o esporte olímpico. E assim, a gente vai ver vários países, todos defendendo algo que é muito valorizado, que é a identidade nacional. No caso brasileiro, a impressão que eu tenho é que o processo de colonização, ele passa por elementos da nossa identidade que nos valorizem. E aí, a capoeira, a futsal, a federca, deveriam ser elementos que poderiam orientar essa identidade nacional. O drama é que muitas pessoas, mesmo aqui, não têm experiência corporal nem da capoeira, nem de futsal, e tampouco da federca, como prática regular. Eu acho que esses elementos de identidade nacional, talvez, pudessem ser, não só pensados, resgatados, mas talvez até desenvolvermos outras modalidades, que ainda não foram, mas que a gente tem condições. Nós temos, porque os povos indígenas, eles têm uma série de práticas corporais que nós conhecemos em grande medida. Quem se interessa, eu tenho vários livros sobre os jogos indígenas que eu posso compartilhar com vocês, para vocês conhecerem. Mesmo as práticas, jogos e brincadeiras de origem afro, tiveram grandes problemas no Brasil. Amarelinha é um bom exemplo, que é uma espécie de jogo africano, que chega até nós modificado, mas que muitas pessoas praticavam e nem sabem disso. Nem têm consciência que são jogos e brincadeiras de origem africana que se desenvolveram no Brasil. E eu fico imaginando a quantidade de outras que a gente não conhece, mas que seria interessante conhecer, até para valorizar essas influências todas. Bom, é mais ou menos o que eu queria dizer sobre esse termo e o tempo também que nós temos. Muito obrigado. Obrigado.